Graça e paz, passando para deixar mais uma mensagem, né, para que o seu coração seja fortalecido na palavra do Senhor, para que você venha se encher de paz, né, que você venha se alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força e onde um ou dois estão em concordância, tudo é ligado na terra e no céu, o que assim seja. Está lá em Jeremias 33, a promessa de restauração para o povo de Jerusalém, uma cidade que estava devastada, sem animais, sem homens, mas que o Senhor fez uma promessa que restauraria aquela cidade. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de certo e a espada na luta contra os babilônicos. Então Jerusalém tinha lutado com os babilônicos e foi destruída. Todavia trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. O Senhor fez uma promessa a Jerusalém e a este povo. Deem graças ao Senhor dos exércitos, pois ele é bom e o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. O Senhor fez uma promessa, né? Ele faria brotar um renovo, uma restauração que a alegria e a prosperidade ia ser derramada sobre aquele lugar devastado. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança e este é o nome pela qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Então nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos pedir ao Senhor misericórdia, né? Para que ele tenha compaixão da nossa cidade, da nossa nação, para que a nossa terra seja sarada. Em nome de Jesus. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. Olha que promessa maravilhosa. Nós somos descendentes de Davi. Nós somos da linhagem de Davi. Então o Senhor vai fazer numerosos os servos de Davi, os levitas que o servem, mais numerosos que as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. Não tem como contar as areias das praias do mar. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os dois reinos que tinha escolhido? O Senhor escolheu esses reinos. Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram como nação. Mas assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi e não escolheria um dos seus descendentes para que governassem os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Então nós somos dessa linhagem. E aqui tem uma promessa sobre a nossa vida. O Senhor vai restaurar a nossa sorte. Ele vai manifestar a sua compaixão. Basta que eu e você busquemos a presença do Senhor. Basta que eu e você pedimos misericórdia ao Senhor. Que nós possamos nos humilhar diante do Senhor e entender que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso legislador. Que nós dependemos completamente do Senhor. Que a nossa vida sem Ele não tem sentido. Que nossa confiança possa estar no Senhor. Por mais que as circunstâncias e adversidades têm se levantado contra nós. Nós somos da linhagem de Davi. Nós somos descendentes de Isaac, de Jacó e de Abraão. Há uma promessa sobre a nossa vida. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos pecados dos meus antepassados, pelos pecados, Senhor, da nossa cidade, pelos pecados, Senhor, da nossa nação, do nosso Brasil. E que o Senhor tenha compaixão de nós. Que o Senhor venha mudar a nossa sorte. Que o Senhor venha restaurar, Senhor, a nossa nação. Que seja derramado um renovo, Senhor, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Que um renovo do céu seja derramado sobre nós. Nós te pedimos perdão, Senhor. Eu te peço perdão por eles. Eu me arrependo, Senhor, e coloco a confiança em Ti, Senhor. A minha confiança, Senhor, a nossa confiança está em Ti. Que o Senhor venha derramar um renovo. Que venha brotar um renovo. Que rios de águas vivas, Senhor, venham fluir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Que nós possamos estar debaixo do Teu poderio, Senhor. Acalma a tempestade, ó Pai. Que os ventos revoltos sejam acalmados. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós colocamos a nossa confiança em Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Então faz brotar um renovo, Pai. Sara a nossa terra. Sara a nossa nação, Senhor. Derrama a cura. Derrama um renovo. Que o renovo venha brotar no coração das pessoas. Que eles venham entender, Senhor, que o Senhor é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Que todo joelho venha se dobrar. Que toda língua venha confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Tu és o nosso Abba. Tu és o nosso Iavé. O controle da nossa vida, Senhor, está nas Tuas mãos. E eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Até aqui o Senhor supriu as nossas necessidades. Nada nos faltou. Então nós clamamos, Senhor, como nação. Nós clamamos como igreja. O Senhor é o corpo. O Senhor é a cabeça. E nós somos o Teu povo que clama. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. O Senhor é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Então nós clamamos, Senhor. Mesmo que nós não estamos nos tempos, nós Te adoramos. Nós Te bendizemos. Nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Tu és o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Há uma promessa sobre a nossa vida, Pai. Restaura. Em nome de Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Te dou graças, rendo louvores a Ti. Em nome de Jesus. Deus. Se o trovão e o mar se erguendo, vem. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém.